É HORA DO DUELO! Fala galera, pois bem! Então eu lembro pra vocês um novo episódio da nossa série de Yu-Gi-Oh! The Duelists of the Roses E meu povo, olha só que coisa magnífica Eu ganhei 56 vezes do Weevil e tive 0 derrotas Eu não perdi nenhuma vez ainda contra o Weevil já E eu só lutei contra ele, tá? Não delei nem com o Pegasus aqui, nem com o Bonit Kid E nesse episódio eu pretendo duelar com o Rex Raptor E... Nesse tempo todo que eu fiquei só duelando com o Weevil Eu fiz muito Reincarnation, velho, muito Porque tem 56 vitórias pra mim E a cada 5 vitórias eu conseguia fazer um Reincarnation, né? Que Reincarnation é de 5 em 5 vitórias Eu já explico pra quem não conhece o jogo o que é um Reincarnation Vou mostrar o deck pra vocês E eu preparei nesse episódio o meu deck Aqui embaixo vocês estão vendo a força dele, atrás da luvinha 946 o meu DC, então ele aumentou bastante E a gente vai duelar contra o Rex Por isso que eu aumentei a força do DC agora Porque o Rex tem 960 de força do deck dele, ok? Então a gente vai entrar aqui No meu deck rapidinho pra mostrar pra vocês, tá? Eu sei que muitos de vocês já entendem a regra do jogo Porque já jogaram Mas tem uma galera aqui no primeiro episódio Falou que não entendeu nada Que queria que eu explicasse tudo mais Então eu vou explicar algumas coisas fora e dentro do duelo Contra o Rex, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês É o meu deck inicial, tá? Beleza, a gente conseguiu algumas traps legais Kazejin Deixa eu botar aqui nas cartas com DC mais alto Que eu começo de DC baixo pro forte Tem 3 pets de morte Que eu gosto de fazer com o Cocoon Evolution E um só tá aqui pra mim não passar o DC necessário Pra lutar contra o Rex A gente tem 2 Cocoon Evolution Que eu peguei com o Weevil Que é muito fácil conseguir essa carta contra o Weevil, tá? Aqui tem a level morte Que também dá pra usar com o Cocoon Evolution Que dá aquela Vespa de 3.500, tá? Do Weevil Muito conhecida também do Forbidden Memories No anime, né? Que lá na ilha dos duelistas O Yugi vê o Weevil fazendo contra ele Aquela mariposa gigante Todo mundo lembra, né? Goblin Secret Remed Eu já peguei também vários Com o Weevil Só com o Weevil, na verdade, né? Não lutei com mais nenhum outro duelista A não ser com o Weevil Porque eu quero duelar com o duelista novo Sempre gravando pra vocês, tá? Ring of Mercy A gente já tinha Laser Cannon Obviamente chove Laser Cannon E 7 Armor Porque o Weevil tem muito dessas cartas E agora vem as cartas de monstro Eu tô aqui com as cartinhas bem básicas Algumas traps legais Que eu consegui Tudo com o Weevil mesmo E aí começam a vir as cartas mais fortes Que eu tava ganhando muita força extra como ele Aqui Tremendous Fire Essa carta aqui Eu consegui as 3 Por reencarnação Vai tá passando pra vocês Em um cantinho Algumas fotos Que eu tirei print De todas as reencarnações Que eu fiz E botava lá no Twitter Aliás, se você não me segue no Twitter Vai tá na descrição Me siga no Twitter Que lá eu sempre posto as coisas novas Quando vai ter vídeo Ou coisa do gênero Então eu bati as prints As cartas que eu tirei Na cagada Porque é difícil tirar Carta boa em Reincarnation Principalmente com Cartas com DC inicial Que são DCs Já já eu explico isso pra vocês E aí eu peguei 3 Tremendous Fire Até gravei um vídeo também De eu fazer uma reencarnação Que se eu não me engano Foi o Tremendous Fire que veio no vídeo Eu não lembro direito Mas também vai tá passando o vídeo Embaixo pra vocês No canto direito aí, tá? Peguei Shadow Spell Cope Cat Foi muita cagada Porque essa carta é muito foda Tem uma print que eu tirei ela também É muito foda essa carta E aí Kazejin, Sanga E Suidin Que são os mais balaios De Reincarnation É muito fácil de você tirar esses 3 É muito balaio de tirar eles E eu já tava Mano, eu tava com 3 Suidin Tá ligado? 3? Agora eu só tô com 1 Eu tava com 3 Suidin Os outros 2 eu usei Pra fazer Reincarnation de novo E Reincarnation É uma tática, tá? Vou explicar pra quem não sabe, tá? Reincarnation é uma tática Onde você pode sacrificar Uma carta sua Por exemplo Eu posso sacrificar essa carta aqui Pra ganhar 3 novas cartas, tá? Em cima dessa Só que essa carta aqui Ela só tem 5 de DC Tá vendo ali embaixo Da fotinha dela? DC, 5 Pra você fazer uma Reincarnation Que dá muito item foda Muita carta boa Você tem que fazer o que? Você tem que pegar uma carta Que tenha um DC alto Que fica aqui embaixo Você bota na abinha DC com R2 E aqui tem DCs altos 50, 51, 53, 54 Aqui 50, 50, 49, 48, 47 Essas aqui são DCs altos São cartas com uma boa chance De você tirar Outras cartas muito boas Com DCs altos Em uma Reincarnation, tá? Eu só posso fazer a reencarnação De 5 em 5 vitórias, tá? Então eu não posso fazer agora Nesse vídeo pra vocês Mas no próximo vídeo Eu tento guardar 5 vitórias Pra poder trazer pra vocês Uma Reincarnation gravando, né? Quem sabe algumas live streams Que eu faça farmando carta A gente vai fazer várias Reincarnations lá, tá? Deixa nos comentários Caso você queira uma live, tá? Então a Reincarnation funciona assim 5 em 5 batalhas Você pode sacrificar uma carta sua Clicando o R3 E selecionando sim Pra você sacrificar uma carta E aí ganhar 3 no lugar dela Porém ela tem que ter um DC alto, beleza? E cartas com DC alto Obviamente são muito boas Então eu vou mostrar pra vocês O meu deck em prática, tá? Dentro do duelo Contra o Rex Rápido Eu acho que eu vou passar Um pouco de dificuldade com o Rex Porque todos os... O terreno O que a gente joga contra ele É de deserto, no caso Que é deserto, cemitério Eu chamo, dizem se você quiser Ele é o tipo que favorece dinossauros E dinossauros Rex Raptor, né? Raptor Já dá pra saber que ele é do dinossauro, né? E basicamente Ele vai ter vantagem Com todos os monstros Que ele botar em campo Então a gente tem que começar Com uma mão muito boa Pra ganhar do Rex E eu espero começar aqui com vocês Beleza Começamos com uma mão péssima Pra falar a verdade Vamos tirar esse aqui então Na real não é bom não Vamos... Vamos botar só aqui Catching Morton Só ela de modo defesa Quando vinha a... Qualcomm Evolution Eu boto ali Criou a Vespa de 3500 Nossa, olha que maravilha Acho que ia... Vai dar de novo Ah, que bosta, mano Já criou tipo um monstro de 4000 Tá ligado? Falou com arrombado, velho Credo Vamos lá, Rex, meu filho Vem que tem, rapaz Vamos paralisar esse teu monstro de 4000 Vamos lá então Soltar essa trap aqui É Infinite Dimension Que é pra... Quando ele atacar Ele vai... Ficar paralisado Vai, toma no rabo, velho Vá Caramba, mano Ele tá criando muito monstro forte, velho Deve ter um de 4000 O outro deve ser uns 3000 e pouco Ah... Uma explicação básica pra vocês Sobre o andar das casas, tá? Muita gente não entendeu isso No primeiro episódio Eu não culpo ninguém, tá, gente? Isso é perfeitamente normal Você não entender Porque não é um jogo Tão fácil assim, né? Demora um pouquinho Pra você aprender E você conseguir lidar com ele É, ele não vai conseguir De qualquer forma Mas ele pode botar pra frente Tá, vamos botar aqui mesmo então Vai Aí eu posso ter uma vantagem Com os poucos insetos Que eu tenho Que aí pelo menos Essa linha Eu vou conseguir Perfeito Ok Agora na próxima rodada Alguns dos nossos insetos Vão ter força extra Contra as cartas do Weaver Vamos botar isso aqui Um pouquinho mais pra frente Pra ele poder atacar E continuar distante da gente Eu vou explicar basicamente Pra vocês Como funciona o andar das casas Que ficou realmente confuso, né? Porque eu já Eu vou só ter 2.500 Mamute lá do Will Mamute zumbi E essa aqui é É que ela aí Botou só uma equipe naquela, né? Beleza Uma rápida explicação pra vocês, tá? Esse terreno aqui É o terreno Do deserto, né? Do cemitério E ele favorece As cartas do Weaver As cartas do Weaver Como são dinossauros Elas viradas pra baixo Só conseguem andar Uma casa, tá? Só uma casa Que ela anda pra baixo Mas Como o monstro Tá no seu terreno Se o Weaver Virar a carta pra cima Ele pode andar Dois quadrados, tá? Agora no caso Como esse mamute Tá pra cima Ele poderia andar Dois quadrados Mas ele está Tá vendo o SB Ali no cantinho, ó? Tem 2.500 de ataque 2.100 de defesa E do lado 2.100 Tem SB SB é o número de rodadas Que essa carta Ficou paralisada Por causa do meu tramp Então em três rodadas Esse mamute Não pode se mover, tá? E no caso aqui, ó É o terreno de inseto O que o terreno de inseto Proporciona Vantagem pros meus insetos E como os meus insetos Têm vantagem Eu posso andar Mais rapidamente Com eles, tá? Então se eu pegar Aqui essa carta de planta Ó, ela só vai andar Uma casa, tá vendo? Mas como ela está No terreno dela De planta Uma floresta Se eu virar Ela vai andar Mais de uma casa Porém Eu posso andar Mais de uma casa Mas eu vou revelar O meu monstro pra ele Essa é a desvantagem Você pode andar Mais de uma casa Mas em troca Você revela Qual a sua carta Pro seu oponente É assim basicamente Que funciona, tá? Acho que ficou fácil De se entender O sistema de cartas, né? O sistema de movimentação De cartas Espero que vocês tenham entendido Não é nada muito complicado Também, né? Vamos pegar aqui Esta magavilha E deixar aqui Porque quando ele atacar A minha trap vai ativar Que as correntes Elas vão fazer ele perder Quer ver? Ó, vamos ver isso agora Quanto tem? 1800 Vai ficar só 800 A carta dele Porque a minha carta Vai fazer ele perder 1000 de ataque E ainda paralisar Por 3 rodadas Se eu não me engano E aí O Rex vai ficar Na minha mão Meu querido Bateu a pavor Bateu jogar a carta Pra fora Ó, que maravilha Olha só Que dano lindo Deixa eu ver se eu peguei O Raven aqui agora Não, não peguei De qualquer forma Vai que vai Banda ver, querido Morra Já era Caramba, arranquei muito dele agora Vai ser muito fácil Ganhar do Rex Na verdade Nesse episódio Vai ser bem tranquilo Ok Outra explicação pra vocês Galera Pra quem conhece Esse jogo, tá Eu peço Por favor Tenha paciência Porque tem gente No primeiro episódio Que não entendeu muito bem Como é que funciona E eu tô tentando explicar Pras pessoas, tá Então Não fique nervoso Ou coisa do gênero Conforme eu vou explicando, tá Ó Como vocês podem perceber A minha carta Ela tem 1900 de ataque Que é a carta normal 1900 de ataque É a força dela A força dela em si É 1900 de ataque A carta pura Como eu entrei na floresta Tá vendo o terreninho de floresta Na frente que eu usei a minha magia Ele foi pra 2400 Por quê? Porque ele ganhou 500 de força extra de campo A famosa força extra de campo Que é dita muito pelo Yugi Aqui o mamute dele tá quase voltando Só tem uma rodada Tá vendo? E ele tá com 2500 de ataque Por quê? Porque na verdade ele é 2000 Ele tá com 2500 Porque ele tá no terreno dele Então ele ganhou 500 de força extra Quando voltar a vida O Rex provavelmente vai me atacar E se ele me atacar Ele vai perder Porque o mamute dele na floresta Volta 2000 Enquanto o meu com o H Fica 2400 O meu inseto Então essa é a minha vantagem De campo Tá? É assim que funciona a vantagem de campo Outra explicaçãozinha rápida Cada monstro daqui Possui um número de estrelas Tá vendo? Aqui tem 4 Aqui no caso tem 5 estrelas 6 estrelas 1 estrela Vocês tem que ver em cima da cartinha Tá vendo? Em cima da cartinha Tem 1 estrela Aqui 5 Aqui 6 E ali embaixo do meu HP Tem 4.000 LP Que é a força Minha fotinha e tal Que é o meu HP e tal Esse meu ponto de vida E embaixo tem as estrelinhas Eu tenho 6 estrelas Tá vendo? Eu poderia invocar Qualquer monstro Que tá na minha mão Mas se eu tiver 1 estrela Esses dois aqui Vão ficar apagados Eu não vou conseguir Colocar eles em campo Porque eu não tenho O número de estrelas suficiente Entenderam? Basicamente é assim que funciona Tá? Só dando uma explicaçãozinha Pra vocês Que muita gente ficou confusa Eu não quero deixar Mais ninguém confuso Então é melhor eu dar Uma boa explicada Processos O que vamos então Deixa eu ver que carta boa Que vem agora Tá certo Eu acho que eu vou andar Mais um pouco E ver se ele vai me atacar Essa vai ser uma grande vantagem Que eu tenho Se eu botar Um bloco de ataque aqui Porque mesmo se eu andar Até aqui E a minha força cair pra 2.000 Tá vendo? É 3.000 E como uma planta Não sobrevive no deserto Cai 1.000 E não só 500 Tá? Então esse é o problema Cai mil pontos Porque A força de campo É tirada Menos 500 E já é Menos 500 Do equipamento Que eu botei E é retirado também O Will Vai me atacar ali Então pelo menos Já tá bom Ah! Eu não devia ter botado O bloco de ataque Não devia ter botado O bloco de ataque Porque agora ele vai atacar aqui É aí Vai bloquear Bosta Devia ter botado Na rodada seguinte Que aí o bloco de ataque No caso Bloqueia o ataque De qualquer forma O Will Vai se sentir seguro Pra atacar depois Porque ele acha que Eu vou estar Vulnerável ali Porque eu usei Uma carta mágica E ele acha que Eu vou estar vulnerável É muito provável Que isso aconteça Ótimo 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 A carta que veio agora Vai me ajudar muito Eu poderia fazer A evolução aqui Do Pest Mode Poderia fazer Que seria uma grande ajuda Mas ele tá vindo Com aquela carta ali no canto Então Pra gente tirar um pouco Mais de HP Como eu tô com o Hércules aqui Eu vou aumentar a força do Hércules Tá? Esse aqui é um equipamento Pra inseto Esse erro de textura Que daí é muito bizarro E vamos deixar aqui Já que eu não tenho Mais um bloco de ataque Pelo menos Naquele caminho ali Ele não vem E ele vai atacar Com o Mamute Vai perder muito Mas muito Pra mim Vai perder uns 900 Se não me engano Ele foi pra 2000 É, perdeu 900 Ok Então agora Ele está com 900 Pontos de vida Tô dando uma sova No coitado do Rex Como fala Cara Eu passo mais dificuldade Com o Evil Sério O Rex eu acho muito fácil Eu não entendo Como é que ele pode Ter um DC tão alto Mas ser tão ruim No duelo Beleza Vamos andar aqui Com o nosso monstro Comedor de homens Por quê? Porque o monstro Comedor de homens Vai vir aqui E quando eu atacar O monstro dele O monstro dele Vai ser comido Literalmente comido Pelo meu monstro Porque esse é o efeito Do monstro Comedor de homens Ele mata o monstro Adversário Se bem que não era Uma boa saída Eu fazer isso Eu poderia simplesmente Ter colocado Uma outra carta Ah, mas aí no caso Não ia adiantar de nada Deixa eu começar a andar Então Vamos começar a andar Ah, pode ser que um Kazejin Dê certo Pode ser que com o Kazejin Dê certo É difícil, mas Pode ser Vamos dar uma olhada No cemitério do Weaver Rapidinho Deixa eu ver que cartas boas Ele tem Mágica Bosta 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 Tudo bosta Eu terei uma magia boa Então o Copycat Não vale a pena usar Vamos fazer o seguinte Então Fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui E vamos Fazer aquela Vespa De 3.500 Ah, o duelo Essa Vespa aqui no caso Tá É como o duelo Na Ilha dos Duelistas E Yu-Gi-Ui-Vil Tá Quando eu ativo Isso aqui Ah, vai ativar O efeito dela E ela vai ficar Essa gosla Esse glóbulo Aqui Esse bovo Cazulo Que vai A cada rodada Melhorando E aumentando E aumentando Até virar aquela Vespa E ela chocar Aqui no caso Ela tá no primeiro estágio Então ela tem que passar 5 turnos Pra virar o segundo estágio Depois, se não me engano 3 turnos Pra virar a Vespa E é assim que funciona Essa parte Da criação Dessa Vespa É só assim que você consegue ter Dá pra ter ela no seco Também, mas Não vale muito a pena Ter ela assim Porque é muito Vale a pena, óbvio Mas é muito difícil De conseguir Esse é o problema Agora ele morre Tchau Adeus, Rex Sua carta inútil Foi pro saco Meu querido Agora Eu vou ter que começar A andar, meu querido Agora eu vou ter que começar A usar bons upgrades Aqui Usar Cara, tem que jogar A carta fora Tá um saco Isso aqui Vou jogar a carta fora Vai O Piquete tá ruim Porque ele não jogou Nenhuma carta boa Joga fora Joga fora Joga fora E aumenta O meu HP Vou ficar com 5 mil De HP Utilizando A Goblin Que é Recovery É uma das cartas Que aumenta o ponto de vida E não tem limite No caso, né Se eu tiver 3 dessa Eu posso deixar Tranquilamente No 7 mil O meu ponto de vida Se tiver mais 2 agora Que eu já usei uma, né Só pode botar 3 cartas Iguais no baralho Agora ele tá Paradaço Ele já desistiu da vida Eu quero que venha de uma vez A Tremenda dos Fire Eu não tenho ritual Pra fazer o O O Gate lá O Gate Guardian Porque eu não tenho As cartas necessárias Eu tenho as cartas necessárias Mas eu não tenho os rituais Tá ok Vamos então fazer isso aqui E deixar O Hércules Mais forte Assim Agora ele vai Ficar 3.400 Mas a força de campo Vai levar 3.900 E 3.400 Nenhum monstro do Rex Vai poder comigo De boa Dá pra ganhar tranquilamente Porque no caso A planta perdeu Força extra de mil Mas como é um inseto Ele sobrevive no deserto Sem problema E é uma das vantagens Que a gente tem Mais umzinho aqui de brinde Vai lá meu querido Faz teu nome Agora a gente começa A atacar O Rex E vamos pra ofensiva Porque a gente está só Nos guardando por ele A gente só está esperando Ele vir pra ele perder Porque ele é imprudente Ele ataca minhas cartas Em modo de defesa Quando eu estou com força extra de campo E essa é a minha vantagem Olha ele veio duas Vamos embora Vamos usar mais uma vez Não tem nenhuma outra Vou botar em campo mesmo Vai que vai Vou começar a andar com o Herb E agora pelo menos agora Tá vendo Agora ele vai andar duas casas Por quê? Porque ele está no meu terreno Tá vendo Ele está no meu terreno De floresta Então ele consegue Andar mais Que é a força extra de campo Ele vai perder Ele está 4.400 Foi pro deserto 3.900 Ele perdeu 500 pontos Porque ele não está mais Na sua força extra de campo E essa é uma das desvantagens Agora o Rex Provavelmente vai começar A pisar nas próprias cartas Ou tentar me atacar Ou botar em modo de defesa Será que ele tem alguma trap? Olha filho Quer perder HP? Acho que eu vou ganhar Então na próxima rodada Eu vou ter que fazer Acho que dois duelos Então nesse vídeo Olha aí Foi pro segundo estágio Tá vendo? Esse agora é o segundo estágio Que ela vai virar Essa outra Esse outro casulo aqui Que é mais Mais escurinho Nossa Eu solução agora Foi muito bizarro Meu solução agora Foi ridículo Ok E agora é um turno só? Acho que é só um turno Um ou dois turnos? Ah é um turno completo no caso Mas acho que eu vou ganhar agora Agora não é Não vai andar duas casas Ele não estava com força Aumentar mais uma vez Agora obviamente o Rex Não vai conseguir Admir Mas nem ferrando Porque vai ficar com 7 mil E vai ficar com 900 Uma coisa que eu quero falar Para vocês Em relação ao primeiro episódio Da série Do Pokémon Do Drush of the Roses Eu simplesmente Fiquei Fascinado Pela avaliação de vocês Eu não esperava Aquilo tudo Eu não esperava Que fosse Uma avaliação Tão alta Mas em um dia Em um único dia Vocês conseguiram Ah foi só uma rodada mesmo Em um único dia Vocês conseguiram arrancar 6 mil gosteis Do primeiro episódio Aquilo cara Aquilo foi fantástico Aquilo foi fantástico Dá um ânimo gigante A continuar a postar Então eu agradeço muito A todos que deram um gostei Naquele vídeo Agradeço mesmo E se possível Vamos manter Essa Olha eu ganhei a partida Deixa eu só virar aqui Para mostrar para vocês Que muita gente no Twitter Não acreditou Que eu estava com essa carta Essa vespa aqui Ela é 3.500 Mas como ela está na floresta Ela foi para 4.000 Que ganhou 5.000 de força extra Ela tem um efeito muito bom Que ela fica diminuindo 100 Quando ela está em posição de defesa Ela fica diminuindo 100 O poder do ataque Dos monstros do adversário É muito útil Mas eu ganhei agora Porque eu estou com a Infernal aqui Vou usar Tremendous Fire E tchau Vai perder 1.000 pontos de vida E ele está com 900 Então Finishing Ganhamos Do Rex Então acho que vou fazer sim Dois duelos nesse vídeo Porque só esse duelo Fica meio chatinho Vai ficar muito pequeno o vídeo Não sei nem quanto tempo está Deve estar uns 15 16 Eu creio eu Ou para mais Mas mesmo assim é meio curtinho Vamos botar mais um pouquinho Ok Vamos tentar pegar Algum monstro forte na roleta Eu quero tentar pegar 3 monstros iguais Então eu quero Tentar na roleta Catar 3 monstros Mamutes Tá Vamos tentar os 3 mamutes Então Passou 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 Agora Ah não Não foi Péssimo Tá Vamos então essa aqui Esse inferno da vida Essa é muito difícil Porque é tudo muito vermelho Agora Não Que bosta Era o outro Ó Estão vindo 3 vacas grávidas Ali em cima Vamos pegar outra vaca grávida Vamos ver se dá alguma coisa E E E E E Agora Uh Ah Mas ela não dá nada Vem Esse é o problema Quando você consegue fazer 3 sequências As vezes tem cartas que não te dão nada em brinde Porque Quando você faz 3 cartas iguais Você consegue pegar outras cartas Ou ganhar uma carta mais forte Uma carta extra Como eu mostrei naquelas fotos no começo do vídeo Que mostrou eu na roleta lá Pegando 3 cartas 3 laser cano E tudo mais Contra o Weaver Então agora nós ganhamos do Rex Vai fazer uma cara de bunda Sim, você perdeu meu compadre Agora vem a cartinha branca dele Girando pra nós Pra nós E veio pra nós Pronto Agora estamos com 2 cartas brancas E liberamos mais 2 treinadores Se eu não me engano É aquele Do rei do Animakai Se eu não me engano Deixa eu ver se é Não sei se é o nome dele É Alwans Que é o Que usa o Animakai lá O rei dos Animakais lá Que é feio Que dói O Yugi derrota ele Ele é o baralho da escuridão O Yugi derrota ele na No Na Ilha dos Duelistas E aqui nós temos Esse aqui que é o Necromancer Esse era o nome que o jogo dá pra ele Porque é o baralho Necromancer, né Que é o que a gente vai duelar Eu acho Que ainda nesse vídeo A gente duela com ele Vamos lá, Necromancer, meu filho Vamos duelar contigo Primeiro vamos salvar aqui Que eu quero Cuidar do meu deck Porque ele tem 795 Só de força de De deck E é bom Que tenha Que eu tenha mais cartas Fracas Pra abaixar o meu DC Ok, vamos ver o que é Essa carta aqui Vai Não Dragão e Haption é uma bosta Não vou ter isso agora Certo Vamos ter que tirar então O Kazejin O Kazejin O Sanga E o Suidin Que vai abaixar um monte Já Olha ali como abaixou Meu Deus Abaixou muito E vamos tentar ganhar Aqui já não tem monstro zumbi Mas eu quero fazer um zumbi deck Um segundo zumbi meu Um segundo deck meu É ser de zumbi Provavelmente Que eu acho muito forte O deck de zumbi Vou botar mais uma Agora tá 793 Tem que tirar outro Outro que é relativamente forte Vou pegar um DC alto aqui Tô com 793 Tem que pegar um DC alto aqui Vai ser Deixa eu pensar Que DC Eu posso tirar Ou seja Relativamente alto Deixa eu tirar um dos Hércules Então Vou tirar um dos Hércules Vamos colocar Outra Carta com um pouco de DC Que eu não tenha Não Vai ser inútil DC 12 Vai aumentar demais Deixa eu pegar a larvinha Então Porque a larvinha ainda pode Fazer Com o Falcon Evolution Beleza conseguimos Ah que ótimo Falta duas Ué falta duas Sério Que estranho Parece que eu já tava Com tudo no máximo Vai duas trap então Pronto Bota fake trap ali Só pra encher lingui Se eu conseguir Vai com esse deck Mesmo contra ele Ele é forte tá O Necromance ele é bem forte Porque ele tá No terreno todo dele Que vai ser a mesma coisa Que o terreno do Rex Mas mesmo assim Nesse episódio Vamos duelar com os dois Ok Vai que vai Meu querido Seu zombie deck Não vai ser palho Pra mim Vem Que tem Rapaz O que eu tava falando Lá atrás No Ah que gente tem Campos Ah tem vários campos Aqui Eu ido lá com ele É muito bom Porque também tem O campo de grama Se eu tivesse Bastante guerreiro Ia ser útil Certo Certo meu povo Vamos Que vamos Vamos já andar Aqui já Largar o meu monstro Aqui E já preparar Porque ele vai perder Pro meu Monstro comedor de homens Ok Tá falando lá atrás Pra vocês Que Eu quero agradecer Mesmo A todos Que deixaram A avaliação Positiva No primeiro episódio Foi realmente Fantástico Eu não esperava Aqui no tudo Eu juro que Eu não esperava Eu achei que ia chegar O que 2000 Gostei Sendo muito Otimista E vocês Provaram Que cara Foi Nossa Foi muito Incrível Aquilo Foi realmente Fantástico O que vocês Fizeram Eu vou deixar Essa carta Guardada Aqui atrás Quando minha Carta de planta Chegar E foi realmente Fantástico O que vocês Fizeram Eu quero agradecer Muito a vocês Se possível Vamos manter Essa avaliação Foi realmente Fantástico E eu vi Uma galera Muito legal Nos comentários Também Ajudando Outros inscritos Que não estavam Entendendo o jogo Tinha gente Que falava Vitor Eu não estou Entendendo Por favor Me explica Tal coisa Aí eu não Ouvia o comentário Ou eu já tinha Respondido o comentário Aí outra pessoa Aparecia E também Respondia o comentário Falando Ah Funciona assim Assim assado Funciona desse jeito E É muito bom Você ver Que a galera Cooperou Nos comentários Do último vídeo Teve claro Uma parcela Que ficou triste Acharam que Reveste nunca Mais ia voltar E tudo mais E aquilo lá Ah Toma no rabo Velho E aquilo lá Foi um tanto Quanto decepcionante Mas Eu não me importei Porque eu vi Várias pessoas Do meu lado Lá Que falaram Ah trai Continua com a série Do Yu-Gi-Oh Que vai ser muito foda Porque esse jogo Não é ruim Esse jogo é só Discriminado Vamos dizer assim Espero mesmo Continuar com a avaliação De vocês Agradeço muito Agradeço mesmo O que vocês fizeram Lá Foi fantástico Que vamos Para mais dessa série Do Yu-Gi-Oh Segundo jogo Do Yu-Gi-Oh No canal Fucking foda Todas as séries Do Yu-Gi-Oh Aqui Vamos que vamos Tentar fazer A melhor série Possível Process Mesmo não conseguindo Fazer As narrações Infelizmente Cara o primeiro Inseto que vir Vai estar muito tunado Botar menos mil Aqui para o senhor Necromance Tchau Ele dá muita Carta boa Na roleta Também É com ele Que a gente Pega o Monster Reborn E com o Monster Reborn Que a gente Pega o Dragon Branco Quem jogou Sabe Mais pra frente Nessa série Se você continuar Acompanhando Você que está vendo Se você continuar Acompanhando Essa série Até o final Você vai ver Que vai ter Muita coisa Foda Quando a gente For pegar As cartas Na roleta E eu quero Fazer live Farmando Eu quero que vocês Deixem nos comentários Se vocês vão gostar Da ideia De eu fazer No farming De carta Ao vivo Para vocês Cara Você está vendo Carta ruim Que bosta Afinal Vem um inseto Veio muito Equipe Primeiro Pelo menos Uma carta Ali está parada Eu não quero Que ele faça Abóbora Porque se ele Fizer abóbora Eu estou ferrado Porque a vantagem Da abóbora É que ela alimenta Os outros zumbis A cada rodada Que passa Ela dá mais 100 para o zumbi Isso é muito Apelão Ela vai se ferrar É uma carta De inseto Que seja forte Tem um Hércules Por exemplo Seria bom Excelente Se desse ele Que ele No caso aqui Ia ficar 1.900 2.400 3.900 E vai que vai 3.800 No caso E vai que vai Ia ficar muito foda Ia ficar assim Não Ia ficar 3.900 2.900 Mais um Tremendous Fire Aqui vai então Mais um pouquinho Acho que ele não vai Avançar tanto agora E eu não sei Por que Na verdade Vamos continuar aqui Vamos ver o que Você vai poder fazer Depois eu quero Passar minha carta Para a grama Ah que ótimo Abóbora Puta que pariu Estou ferrado Ah que saco Agora ele vai Todo para o ofensivo Ele está com a abóbora Em campo Para fortalecer Ele vai virar Ah não virou Que estranho Não é abóbora Então Jurava que Ok Vamos colocar A minha boca Aqui então Vira aqui E começamos A nossa fuga Que maravilha Estava uma satisfação Danada Nem a minha carta De campo Veio para ajudar Mais para frente Na verdade A carta de campo Eu não ia botar Aqui na grama Eu ia botar Ali no campo dele Uh ainda foi Nossa Ainda consegui Ah a força O efeito desse monstro É que ele não toma dano Chatice da porra Essa gata Agora a minha A minha árvore já era Não era uma abóbora Eu jurava que era uma abóbora Vamos ver o que pode vir Vai um inseto Porra Caralho Mano Vai a merda Véi Bota aqui Vai Puta que pariu Vai 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 Sai 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 Vamos termina a rodada Rapaz Isso Vamos lá Vamos lá Carta boa Carta boa Carta boa Não vem carta boa Que bosta mano Chatice Só vem magia Tô com todos os equipes Passa pra cá Passa pra cá Ele botou em defesa Esse aqui Nem tem efeito Eu não sei porque Ele botou em defesa Ele não ganharia Não não ganharia Ele ganharia Ah não tá em defesa É ficaria empatando Ok Vamos defender o máximo possível Do meu rei Com essas cartas que eu tô aqui Cara o primeiro inseto Que vem eu já boto Nem se viesse um inseto podre Eu já botava Só pra ganhar Só pra poder gastar minhas cartas E ficar com a mão cheia de novo É aquele negócio né Sempre quando você vai querer uma carta Ela é a última do deck É aquela maravilha Aquela satisfação Vem uma planta Tá ligado Que saco Meu Mas que bosta Passa pra cá Passa pra cá Vai Só espera que ele não faça abóbora Abóbora não pode vir Se abóbora vir Eu tô ferrado É a primeira vez Que eu vejo ele usar Aquela carta de máquina Ele sempre usava Era carta normal Que aí no caso normal Pra ele né Pro deck ele só usava Carta zumbi Eu nunca Ah que ótimo Aí vem uma false Como eu amo as cartas false O cara simplesmente Tá me prendendo aqui Bosta velho Que deck zoado mano Vamos lá Zoado não meu Deck é forte mas Não vem as cartas boas Que saco mano Ah que droga Passa a rodada Aquele só falta mais uma Não é passar a rodada Vamos lá Vamos lá Fé No coração Das cartas Elas vão me guiar Para conseguir o mostro supremo Não Não vão guiar porra nenhuma Que excelente Vamos correr dessa bosta Passa pra cá Eu devia ter colocado uma carta em campo né Mas não Como eu sou extremamente inteligente Eu não botei nenhuma carta em campo Porque eu sou inteligente né Não sei se vocês sabem Eu sou tipo o novo Einstein Que agora no próximo rodado Eu quero puxar uma carta Mas eu já tenho o máximo de cartas né Eu vou puxar porra nenhuma Porque não tem mais o que puxar nessa merda Ah que saco velho Cadê o Lisekanon Tá aqui Então eu vou botar outro aqui vai Pocaria vai Passa a rodada uma vez que se dane Vai atacar minha planta Esqueci de um pequeno detalhe Esqueci de um pequeno detalhe Perdeu um tiquinho de HP Maga V Cara só tá vindo carta lixo velho Que bosta mano Vou começar a andar com a minha árvore Na boa Ela tá sendo meu monstro em campo Só ela Coitada Aquela Dark Hole no começo Que fudeu Vamos lá porra Vamos lá velho Vem uma carta boa mano Que saco velho Passa pra cá Passa pra cá Beleza Vamos continuar assim Vê o que ele vai fazer Como é que ele ataca aquela trap De qualquer forma se ele atacar Não importa a trap ou a do lado Ele vai ser pego Ah não vai né É beleza Beleza O jogo contesta as leis do jogo Maga V Normalmente ele deveria ser pego Só se essa trap não tem esse efeito Mas o que eu lembrava Todas as traps tinham esse efeito Caramba que duelo chato O cara tem um DC mais baixo Mas não vem nada de bom nessa merda Ah vai tomar no cu Caralho mano Se fuder Só vem coisa ruim Que saco velho Que saco velho Puta que pariu Que saco Vai mano Tem uma carta boa Pelo amor de Deus As duas traps já Vai ser a última do deck Tô falando pra vocês Eu vou ter que sobreviver Feito um cão arrombado Porque é a última do deck A fucking última Ai 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 Só eu mesmo né Puta que pariu É a maldição cara Vamos lá vamos lá Calma Fé No coração Das cartas Vai a merda Coração das cartas Não desculpa Coração das cartas Não vai a merda não cara Vamos que a gente Consegue Caramba Não vem uma carta boa Se você vem do cara Só vem carta Aleatória Carta indecente Carta extremamente Aleatória São só as cartas Que tão vindo Cartas aleatórias Nenhuma carta Que eu possa fazer Alguma coisa Entendeu Nenhuma carta Que eu possa me defender Porra finalmente Finalmente Caralho Não vai funcionar Pra merda nenhuma Porque tu é de planta E se foda Pelo menos essa porra Louca aqui Eu posso matar Vai ativar o efeito De novo Ativou a porra do efeito Não consigo tirar Dano dessa merda Mas pelo menos Eu matei Um monstro Que tava me impressionando Agora eu posso trazer Essas cartas pra cá Porra E o trap Não foi ativado Parabéns Será que aquela carta Naquele monstro Lá também não é ativado Ah Excelente Só o que me faltava Perfeito Era só o que faltava Era uma abóbora mesmo Obrigado Obrigado Era só o que faltava Inseto Por que eu quero inseto Eu quero aquele saque abóbora Isso que eu quero É o bom sarcasmo de sempre Agora tu vem né Filha da puta Agora tu vem Arrombado Vamos dar com essa merda Então vai Passa pra cá Passa pra cá Vamos criar um monstro Muito forte agora Agora vai tudo nessa merda Vai tudo nessa merda Vai 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 Equipa essa merda Equipa essa merda Eu quero que quando ele me ataque Ele já morra num golpe só Equipa essa porra louca 4.400 O que é um dragão branco Perto do meu Hércules Não é ninguém Não é ninguém Agora volta pra cá Vamos lá Eu quero que aquele zumbi dele Ataque Agora a merda na abóbora Vai ficar dando força extra Pro resto dos zumbis dele Porque é uma magavilha Agora a porra da minha árvore Já morreu Porque ele só tinha 100 pontos Que ficavam batados De 1.800 a 1.800 Que bosta Viu velho Ataca Isso Tomou no rabo Tomou no rabo Levou 2.950 na cara Otário Se fudeu Babaca Ganhei Uou Ó que Josuares agora Beleza povo Ganhamos o Necromancer Dois duelos Nesse vídeo Foi rapidinho até Esse O primeiro duelo Mas esse aqui demorou um pouquinho Opa abóbora ali já Vocês estão vendo a abóbora Que eu estou vendo Rapazes Vamos tentar pegar Três abóboras Quero fazer meu zumbi deck Passou Passou Agora Uh Pegamos a primeira Passou 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 Agora Ah que bosta Esse monstro também é bom Vamos pegar então Móflor E Lotus Isso Pegamos Abóbora Uma equipe de zumbi E uma máquina Que tem força Que tem efeito De não levar dano algum Ok Você perdeu meu compadre Ganhamos duas cartas brancas Neste episódio Totalizando três cartas Agora Eu vou farmar Feito um louco Contra o necromancer E acho que não vou Nem um pouco Contra o rex Porque eu não gosto Das cartas do rex Então É isso meu povo Terminando esse vídeo Por aqui Eu acho que não vai dar Para fazer nenhuma reincarnation Porque a gente está com 58 E eu preciso de 61 Para poder fazer Uma reincarnation Mas já temos abóbora Pelo menos E no próximo episódio Eu tento trazer alguma reincarnation Para vocês E é isso Um grande abraço A todos vocês Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Apoie a série do Yu-Gi-Oh The Dress of the Roses E eu agradeço de novo Mesmo Ao que vocês fizeram No primeiro episódio Foi fantástica a avaliação De vocês Então valeu mesmo Continue com essa avaliação É um grande incentivo A continuar a postar Cara Valeu mesmo Não tem nem mais Que palavra para botar Beleza Então é isso Deixe seu comentário também Se for qualquer coisa Que você queira comentar E é isso Um grande abraço A todos vocês Valeu falou E até no próximo vídeo Comentado Sobem 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 É hora do duelo Tchoo 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 Tch